Nesse vídeo de hoje você vai ficar sabendo quem é a mãe de Gabriel Sater, o trindade da novela Pantanal, e filho do grande músico, Almir Sater. Consagrado pelo sucesso da novela Pantanal em 1990, Almir Sater é um cantor e ator brasileiro. Seus maiores sucessos na TV foram em Pantanal no ano de 1990 com o personagem Trindade, Azelino, Zé Trovão em 1991 na telenovela A História de Ana Raio e Zé Trovão, o Rei do Gado em 1996 como aparício. O artista nasceu no dia 14 de novembro de 1956, na cidade de Campo Grande no Mato Grosso. Atualmente, está com 65 anos de idade. Almir é casado há mais de 30 anos com a publicitária Ana Paula Sater. A união tem como fruto os dois filhos Ian e Bento. Almir também é pai de Gabriel Sater, fruto de um relacionamento anterior. Gabriel estreou na TV como um violeiro de Meu Pedacinho de Chão. Na sequência, atuou ao lado de Lucy Alves no musical Nuvem de Lágrimas e deu vida ao protagonista do Coração de Cowboy, filme independente do Gui Pereira e vencedor de mais de 20 prêmios. Em 2021 foi escalado para atuar no remake da novela Pantanal, da Rede Globo. Curiosamente, o ator interpreta o mesmo personagem do pai na versão original da novela de 1990, Trindade, que apareceu apenas na segunda fase da novela. Ele é um peão e violeiro, que segundo as informações da história original possui um pacto com o diabo. Trindade é uma das lendas presentes na trama de Benedito Rui Barbosa. Atuar como Trindade foi uma experiência única para ele. O rapaz confessou em uma entrevista que nunca desejou tanto fazer um papel como esse. A oportunidade também serviu para que ele pudesse ficar mais próximo de seu pai. Além de conversarem sobre a novela, Gabriel também aprendeu a tocar o instrumento que é usado nas cenas de Pantanal. O ator precisou estudar viola seguindo os ensinamentos de Almir Sater. A relação entre os dois artistas se tornou muito mais próxima graças à novela. Gabriel pôde viver de perto os bastidores das gravações da primeira versão da novela Pantanal em 1990. Na época o então jovem garoto estava sempre nos sets de filmagem. Ele inclusive chegou a passar as férias ao lado do elenco. É uma emoção para Gabriel estar na segunda versão da novela que marcou sua infância. Com o sucesso do ator no folhetim das nove, a busca pela procura de quem a mãe de Gabriel se tornou frequente na internet. A mãe do artista se chama Selene e é constantemente homenageada pelo filho em suas redes sociais. Gabriel está sempre compartilhando registros ao lado na mãe, deixando seus seguidores encantados com a conexão da mãe e filho. Recentemente, Gabriel Sater publicou uma foto de Selene para homenageá-la pelo Dia das Mães. Na legenda, o ator escreveu, Mãezinha de Ouro te amo muito. Feliz dia maravilhoso para todas as mães incríveis. Os internautas deixaram uma chuva de comentários. Que mãe linda você tem, disse uma. Que maravilhosa, escreveu uma outra seguidora. A mãe do ator, também é só elogios ao filho, ela afirmou estar muito feliz com a atuação de Gabriel em Pantanal. Ela não deixa de acompanhar nenhum capítulo e se emociona ao ver o filhote na telinha. Se inscreva com o sininho ativado e fique sempre por dentro. Te vejo amanhã.